Volto nesta tarde de segunda-feira para trazer para vocês uma sequência de vídeos e mostrar que a safadeza e oportunismo bolsonarista não tem limites, viu? Quero começar trazendo o vídeo de um bolsonarista que foi até a escola para constranger professores. Na escola da minha neta, porque o tema da aula da minha neta, da apostila que ela recebe esse ano, é sobre o vagabundo marginal do Felipe Neto. Vim aqui para conversar com a diretora, professora, para saber o porquê disso. A subdiretora está mandando procurar a Secretaria de Educação. A senhora é funcionária pública, a senhora não tem direito de se mandar, não, senhora. Não, não, não. Tá bom, é a subdiretora da escola que me agrada experimental aqui em Milópolis, tá? Ela está mandando procurar a Secretaria de Educação, sob a porra da apostila sobre Felipe Neto, vagabundo que ensina sexo entre meninos e meninas para as crianças. Isso meus netos não vão passar, não vai passar. E essa escola está sendo, essa escola está de comum acordo com a Secretaria de Educação, porque se não tivesse, não aceitaria dar isso para as crianças. Meus netos não vão fazer isso com meus netos. Eu estou avisando. Muito obrigada, senhora. Enquanto a sua imagem, a senhora não tem direito, tá? Eu não tenho. Não, não. Enquanto a senhora não tem, não, porque a senhora é funcionária pública. A senhora pesquise primeiro. Não, ela está dizendo que ela tem direito à imagem dela. Ela não tem sua imagem para as redes sociais. É na Secretaria de Educação. Não precisa autorização para você ver como as nossas crianças estão sendo bem educadas. Nem disso ela sabe, sendo funcionária pública. Nem disso. Tá bom, então. Muito obrigado. Eu vou procurar a Secretaria de Educação. Hoje não porque eu tenho que trabalhar, mas eu vou procurar a Secretaria de Educação. Obrigado, então. Vale ressaltar que o YouTube já se manifestou e disse que vai processar o cidadão. E antes de passar para o próximo vídeo, já vai deixando o seu like e o seu comentário. E se possível, também se inscreva no nosso canal, assim você ajuda demais. E dando continuidade, o próximo vídeo é do deputado bolsonarista Gustavo Gair, que mais uma vez tenta relacionar a etnia com capacidade cognitiva. Cotas raciais, cotas de gênero, qualquer outra cota, somente prejudicam o ensino. Você pode ver, inclusive, o que aconteceu com Harvard nos últimos anos. A média da pontuação dos alunos formados em Harvard nos últimos anos declinou vertiginosamente. Por que cotas raciais? O que é curioso? A minoria racial nos Estados Unidos, que são justamente os japoneses ou chineses, que sofreram também, que também foram escravizados, são excluídos de Harvard, porque quando eles entram lá, a pontuação dele é muito maior do que qualquer outra raça. É algo que é difícil de entender. E para aqueles que gostam de ver a população feliz, com a queda dos preços dos alimentos, eu vou deixar aqui dois vídeos para vocês. Eita que Deus mudou a nossa sorte. Para quem estava destinado a comer cachorro, esse valor aí de coxo sobre coxo, dá para você comprar 240 quilos por salário mínimo e comer 8 quilos por dia. Ih, rapaz, mas acabou. Acabou não, é que não dá para onde abastecer, tem que andar na fila. Mas eu te pergunto, quem falou para você comer cachorro? A sua mãe? Seu pai? É lógico que não, que mãe e pai gostam dos filhos. Ninguém vai profetizar uma desgraça dessa na vida de ninguém, principalmente dos filhos. Quem fala isso é quem não gosta de você. Mas você não precisa comer só galinha não, tá gente? Eu não vou entrar na fila, não tenho paciência não. Vou comer carne de boi. Aqui, ó. Aí, ó. Oi, Ford. Quem falou que você comer cachorro sabe o que o medo produz na vida das pessoas? Olha, faz, eu mesmo enche a boca para falar. Ele fala o que o medo produz. O medo neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Retroceder? Que eu na manifestação na Paulista, por que estive, de vários lugares do Brasil, para correr atrás de um bandido. Não me disse retroceder, é falta de fé em Deus. Mas o medo produz, rico, produz. Mas a graça de Deus também produz. Produz e abundoce muito mais do que o medo. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil? Não vai dar certo! E ontem teve eleições legislativas em Portugal. E o que mais chamou a atenção foi um brasileiro que foi eleito deputado por um partido que é anti-imigrantes. Galera, o que eu vou te mostrar agora é o nível de bizarrice que a extrema-direita consegue chegar. Em Portugal, um brasileiro se candidatou a deputado e ganhou as eleições. O único problema é que ele é filiado a um partido de extrema-direita em que uma das pautas é exatamente a anti-migração. Ou seja, ele é um imigrante em Portugal filiado a um partido anti-imigração. Dá uma olhadinha só e vê se não é o cúmulo do bizonho. E entre os novos deputados eleitos em Portugal está um brasileiro. Marcos Santos, de 45 anos, nasceu no Rio de Janeiro e concorreu às eleições portuguesas pela região do Porto. Ele é filiado ao Chega, o partido de extrema-direita, que ficou em terceiro lugar nas eleições. Segundo a empresa portuguesa, o Marcos deixou o Brasil aos 18 anos, mas se mudou para Portugal só em 2009. O brasileiro tem uma mulher e um filho portugueses e é dono de uma escola de artes marciais no país. Ele é do Chega, esse partido que quadruplicou de tamanho a extrema-direita portuguesa. E quadruplicou também por conta desse discurso anti-imigração que a gente vê nos partidos mais à direita na Europa. E quem é que migra basicamente para Portugal? São brasileiros, particularmente os que têm a dupla cidadania. Portanto, os brasileiros votaram por um brasileiro que acha que brasileiros demais em Portugal não são coisa boa para o país. Esse tipo de visão é extremamente preocupante. A gente vê uma pessoa que defende exatamente as outras pessoas que são contra a existência dela. É como o inseto votar no inseticida, ou o inseto se filiar ao partido dos inseticidas, ou algo do tipo. Já vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre essa bizarrice. Não esquece de compartilhar esse vídeo e me seguir para mais conteúdo que nem esse aqui, para a gente poder mostrar que a extrema-direita é embaçada. Outros brasileiros também saíram às ruas de Portugal para defender esse partido extremista que persegue imigrantes. Confira. Verdura! 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 Mais uma passeata do Chega em Lisboa. Dessa vez, no Largo da Graça, perto de um dos mirantes mais icônicos da cidade. Verdura! 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 O Partido Nacionalista de Direita, de forte discurso anti-imigração, está em ascensão em Portugal. Pouco antes da eleição, marcada para 10 de março, era apontado por pesquisas como a terceira força política do país. Mas a presença dos militantes incomoda. Racista! Racista! Sou conservadora e sou uma brasileira que estou há 22 anos em Portugal e conheço os problemas de Portugal e sei que o Chega, como conservador, e que tenha causas que eu defendo, é o melhor partido para Portugal. E para finalizar, tem o César Calejón narrando a verdadeira face da extrema-direita bolsonarista. Mas, se você está no campo progressista, você precisa se articular com base em propriedades científicas, com coisas que façam sentido. Se você é um profissional sério, você precisa se articular segundo esses parâmetros. Se você está na extrema-direita, sobretudo de cariz neofascista, que é o bolsonarismo, não tem limite, cara. E você vai estimular isso a ter o favor. Você vai estimular a ignorância de forma deliberada como sendo uma virtude. É isso que todos esses pastores, deputados e tal, eles criam o caos e cultivam a ignorância como uma virtude, porque esse é o caminho mais fácil para atingir o poder. Então é isso, pessoal. Eu peço que você não se esqueça de curtir esse vídeo. Já comenta e já compartilha com seus amigos. E, se possível, se inscreva no nosso canal. Eu fico por aqui, a gente volta mais tarde. Um beijo. Fui!